Eu estou aqui no palco principal da Exposta Cidrolândia 2016, na noite desta quarta-feira, dia 7 de setembro, feriado da Independência. E a atração principal é um show gospel, a dupla André e Felipe, que veio aqui animar o cidrolandense nesta noite friozinha, viu? A dupla conversou com a nossa equipe no camarim e eles falaram um pouquinho da alegria de estar aqui em Cidrolândia, cantando e louvando aí a Deus com a música. Pois é, gente, muito bom estar aqui com vocês pela primeira vez. Olha, a gente já esteve em várias cidades aqui no interior do Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande. E o pessoal tem recebido muito bem o nosso trabalho, enfim, tem muita gente que gosta das nossas canções, do nosso ministério. Para mim é um enorme prazer estar aqui pela primeira vez nessa cidade. Vamos ver a galera aí, né? Vamos ver a juventude interagindo, cantando junto com a gente. Oi, gente, prazer estar falando com vocês. Primeira vez em Cidrolândia, né? Porque esse frio está bom demais, acelere, pisa, adore, colocar aquelas canções mais agitadas, o pessoal já dá aquela esquentada. Então a gente está trabalhando, né? Como você falou, esse DVD, são 15 anos já de trabalho, de ministério. Começamos o nosso trabalho no ano de 2000. Gravamos o primeiro disco no ano de 2000. E estamos agora com sete CDs, primeiro DVD, lançamos em Vila Velha, no Espírito Santo, já fazem um ano e meio, mais ou menos. A gente está trabalhando um ano, né? Estamos trabalhando ainda esse novo trabalho, mas já em estúdio, preparando o projeto novo, né? São canções inéditas que a gente está preparando o pessoal. E acredito que no primeiro semestre do ano que vem já vamos estar lançando. O pessoal vai poder curtir em primeira mão esse trabalho de André Felipe, 2017. O poder sobre nós aqui no Mato Grosso do Sul, simbora! Mato Grosso do Sul, simbora! Mato Grosso do Sul, simbora! Eu estou sozinho aqui nesse deserto Sei que há vitória, eu quero viver Sobe, sobe, chupa, chupa de poder